Música Alunos surdos sentem-se excluídos da educação em Iambane. Eles dizem que o atual modelo de ensino só favorece a ouvintes. As pessoas ouvintes e as pessoas surdas estão na mesma sala. Então, quando se faz explicar, as pessoas surdas não percebem nada, enquanto as pessoas ouvintes ficam a perceber. Então, em algum momento, os colegas ouvintes têm compartilhado algumas informações no caderno. Mas, entre eles, as pessoas ouvintes ficam a dizer que as pessoas surdas não estudam, não estão a aprender nada. Mas, na verdade, nós tentamos escrever algumas coisas, mas o professor tem aquela dificuldade. Uma pessoa surda está na mesma sala, sempre fica falando oralmente, oralmente, sempre tem falado oralmente. Mas, para surdo tem sido muito complicado. E também já tentamos informar que esta inclusão não está a aprender quase nada. Quando as pessoas surdas estão para aprender ou tentam pedir alguma coisa para os seus colegas, tem sido muito difícil. Então, em algum momento, podemos tentar pedir aos nossos colegas e sempre somos mandados embora, quase. Porque as pessoas não usam a língua e sonagem. Então, nós, como surdas, sentamos e tentamos fazer uma análise. Como fazer? Por exemplo, eu chumbei duas vezes. Eu pensei, junto com as minhas colegas, como é que vamos fazer? Nós quase não estamos a aprender nada. Porque os professores falam oralmente. Por este motivo, o seu desempenho não é satisfatório. O aproveitamento tem sido muito negativo, razão pela qual ela chumbeu duas vezes. Este ano está a repetir nona classe. E com a ameaça dela abandonar a escola, porque não pode estudar com crianças de menor idade que ela. Eu encorajei tanto, apareci aqui na direção da escola, apareci, falei com a própria diretora dela. Eu disse, estou a pedir para apoiar ela, para não sei o que, porque se ela fica em casa, vai ficar marginalizada. O que é que eu vou fazer com uma menina de 18 anos em casa, sem fazer nada? Ela não sabe fazer nada. Pronto. E ela dizer que nos anos passados, até gazetava as aulas, porque chegava aqui e dizia, não percebia nada. Então, ela nem participava das aulas, simplesmente saiam, ficavam fora. Luísa Paulino, diretora da escola secundária Acordos de Lusaca, na cidade da Machis, reconhece a falta de profissionais qualificados para trabalhar com alunos com necessidades educativas especiais. Professores esses que, em algum momento, têm muita dificuldade de mediar, de se comunicar, acima de tudo, com os meninos, na medida em que, fazendo um inquérito, nós percebemos que nenhum dos professores tiveram uma formação, uma formação no sentido de se comunicar melhor com os meninos. O que está a acontecer, na verdade, é que os meninos, durante as aulas, têm tido muita dificuldade de perceber o que é que o professor está a falar. Para ela, a solução passa por treinar os professores para trabalharem com alunos com necessidades educativas, especiais. São alunos que precisam de muito, mas muito, muito apoio. São alunos que precisam de professores especializados na matéria. Assim sendo, o nosso apelo é que todos nós devíamos ser, todo professor devia ser capacitado, não é? Em matérias de lecionação para alunos com necessidades educativas especiais. Todo professor, antes de entrar na sala de aula, devia saber como se comunicar com o grupo de alunos com necessidades educativas especiais. A escola secundária Acordos de Lusaca, na cidade da Machis, leciona de oitava a décima classe e tem mais de 1.300 alunos, dos quais 5 são surdos.